Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E antes de tudo eu queria me desculpar aqui com vocês, porque ontem né, dia 1º de maio teve a grande atualização aí da nova temporada do Fortnite E eu não estava presente para fazer nenhum vídeo, é sério, eu tive que resolver muitas coisas ontem E logo ontem, tá ligado? Ontem que teve a grande atualização, teve muitas coisas vazadas, notícias e tudo mais E eu não pude trazer nenhum vídeo para vocês, então eu peço mil desculpas, beleza galera? Mas enfim, nesse vídeo de hoje estou trazendo aqui as novas skins que foram vazadas né, porque logo depois de um patch grande, são vazadas novas skins E depois do de ontem né, foram vazadas muitas né manos, então estou trazendo esse vídeo aqui primeiro porque eu sei que eu ia trazer um falando do passo de batalha e tudo mais Porém eu creio que nesse ponto aqui, muitas pessoas já sabem do passo de batalha, já sabem da nova atualização do mapa e tudo mais Então estou trazendo aqui o vídeo das skins vazadas primeiro, beleza? Enfim mano, foram vazadas muitas skins depois do patch de ontem E um par né, dessas skins digamos assim, um deles se chama Little Show e a outra Night Light Que digamos que é um parzinho né, um casalzinho, a versão feminina e também a masculina E que interessante mano, essas skins eu achei bem daurinhas até, é meio que neon tá ligado, eles usam roupa neon de fechinha e tudo mais Eu achei bem bonitinhas pelo menos parece na imagem E essas skins são da categoria incomum, ou seja, da cor verdinha manos, custariam 800 V-Bucks na loja E isso eu acho muito bom porque recentemente eu fiz um vídeo falando que as últimas skins que a Epic Games está trazendo para o jogo São todas lendárias e épicas, e realmente é verdade, tipo a maioria das skins novas são lendárias e épicas E o pessoal que não compra muitos V-Bucks não consegue adquirir essas novas skins E esse casalzinho aqui das skins neon, eu achei bem bonitinhos mano, e são da categoria incomum E por isso eu acho que muitas pessoas irão comprar essas skinzinhas, beleza? Outro par de skins que foram vazadas é a chamada Chromium e o Diecast Eu acho que é assim que se fala, que também né, como eu falei, é um casalzinho, digamos assim, são bem parecidos né Tem a versão masculina e a versão feminina, são digamos que num tema de super herói né, entre aspas E eu gostei bastante dessas skins, principalmente a da mulherzinha mano, a ruivinha eu achei bem bonita E gostaria de ver na loja né, e esse par aqui de skins são da categoria rara, ou seja, 1200 V-Bucks, certo? E agora tem outras skins que foram vazadas, foram muitas skins, foram 7 skins vazadas depois da atualização de ontem Um deles se chama Abstract, que eu achei muito da hora, ele é da categoria épico E mano, ele digamos que ele é o par né, o casal daquela mulherzinha que tem no passe de batalha do nível 23 mano Que é a Technique, certo? Que ela tem a máscara de gás né, tem a roupa toda grafitada digamos assim Digamos que é um casal ali que faz umas pichação muito louca né, eu gostei bastante desse estilo de skin Pra falar a verdade, a skin da Technique foi minha preferida do passe de batalha Sério, eu só não sei como é que é o carbono e o ômega upados, tá ligado? Tipo, você consegue upar o corpo deles, a armadura e tudo mais Isso eu não sei, mas a skin assim tipo seca eu prefiro muito a Technique mano, no passe de batalha E essa skin aqui do Abstract eu achei muito da hora também e gostaria de ver na loja né E outra skin que também foi vazada e dessa vez não tem par nenhum Se chama Trailblazer, que é da categoria épico Que eu achei bem bonitinha essa skin, que é da mulherzinha camuflada né, estilo guerreira mesmo Assim com aquele headset de helicóptero né, ou a Clint muito louco E a roupa toda camuflada né, além disso ela tem umas tatuagens no braço Isso que eu achei muito da hora né, uma personagem que tem um perfil muito de guerreira né, lutadora E por último aqui a última skin vazada, se chama Royale Bomber Que é da categoria épico, que dá pra ver só a parte de cima dele né Mas dá pra ver que ele é tipo um estilo de quartel general assim, muito eficaz né Ele tem a boina ou a Clint de piloto né mano e tudo mais É um cara bem estilosão, mas eu gostaria de ver o corpo inteiro beleza E ele é da categoria épica né, ou seja, 1500 rebucks também Nenhuma skin lendária foi vazada, isso que eu achei interessante Finalmente né, estão fazendo novas skins incomuns, raras né Porque o pessoal já estava cansado de skins épicas e lendárias tá ligado Bom, trocando de categoria agora, foram vazadas novas picaretas mano Sim, várias picaretas também foram vazadas Uma delas se chama Glow Stick, que é da categoria rara Que é, eu não sei muito bem o que é isso Mas enfim, tá aí a margem pra vocês, vocês terem suas próprias conclusões Parece meio que, eu não entendi muito bem como que é essa picareta Pra falar a verdade, não sei explicar como é que ela é Mas é bem bonitinha né, eu achei bonitinha Outra picareta que também foi vazada se chama Tenderizer Que eu achei bem interessante também E ela é da categoria rara, ou seja, da corzinha azul né E a outra se chama Renegade Roller, que ela é da categoria épica O que eu achei bem da hora isso aqui Porque é aquele rolo de você pintar tá ligado, rolo de tinta e tudo mais Eu achei bem da hora, porque esse aí é o do conjunto lá Da technique né, do parte de batalha e do abstract também De tinta né, eu achei bem da hora essa picareta Que é da categoria épica também né, o conjunto todo é da categoria épica E também a última picareta que foi vazada se chama Persuader Que é da categoria rara Que eu achei bem diferenciado também e bem bonito né Agora trocando de categoria novamente Agora vindo aqui para as asadeltas Deu para perceber que são muitos itens vazados né Porque foi uma atualização gigantesca A primeira asadeltas se chama Glow Rider Que também é da categoria incomum Assim como o seu conjunto né Que é lá do Little Show e da Night Light Que eu achei bem bonito esse glider E tipo assim, esse conjunto de neon Eu gostei pra falar a verdade, olhando a imagem assim por cima Então dependendo aí da beleza Vendo no jogo, eu até irei comprar tá ligado Porque eu achei bem interessante as skins Outras da delta que foi vazada se chama Steed Fast, que é da categoria incomum E na minha opinião, é meio que faz parte do conjunto Lá da mulherzinha ali da skin Que se chama Trailblazer também Que é meio que camuflado né E tudo mais E a última asadeltas vazadas se chama Solid Strider Que também é da categoria incomum né Apenas asadeltas incomuns vazadas Nessa atualização do Fortnite E agora aqui para as mochilas né Os itens que você usa na costa Tem a Tag Bag Que é da categoria épico Que também faz parte do conjunto Doas skins de tinta né Digamos assim Que grafite e tudo mais Que eu achei bem da hora Tem a máscara de gás ali Tem a mochilinha toda pintada Mano, esse conjunto eu gostei bastante né E a outra mochila vazada se chama True North Que também é da categoria épico Que é uma mochilinha bem bonitinha também né Que faz parte também do conjunto pra mim Camufladinho ali Daquela nova skin Trailblazer, certo? E por último aqui Agora na última categoria de itens vazados Tem os emotes né As famosas dancinhas né Foram vazadas 5 novas danças Uma delas se chama Freestyling Que é da categoria épico E eles colocaram um monte de pontos de interrogação embaixo Eu não sei se é porque Eles não descobriram o nome né Realmente dessa dança Ou da raridade né Então pode ser que essa dança não seja Da raridade épica Ou não se chame Freestyling Beleza? E também vazadas as duas novas danças raras Uma que se chama Boneless Que parece muito que o cara vai fazer uma dança muito louca Ali no chão com a mãozinha né Pelo jeito E outra que se chama Chicken Que na minha opinião eu acho né Que vai ser o personagem imitando uma galinha Que eu já vi um cara fazendo isso no concurso Bugdown Que eu achei bem interessante E eles estão adicionando no jogo né O personagem fazendo uma cena de galinha Eu achei Achei que ia ser da hora Um franguinho lá No jogo mano E por último aqui As duas novas danças vazadas Uma se chama Thumbs Down Que é da categoria rara Que o personagem faz um dislike né Digamos assim E a outra Thumbs Up né Que ele faz o like É tipo um reverso do outro Tá ligado? Enfim mano Esses foram os novos itens vazados Na atualização de ontem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E lembrando mano Que essas skins Emotes Picaretas O nome também delas E a raridade Foram tudo vazados Pelo pessoal da Storm Shield One E eles são bem reconhecidos né Por digamos que Desvendar essas skins Antes delas serem lançadas E quase sempre eles acertam Então muito provavelmente Essas skins serão lançadas aí Em breve No Fortnite Battle Royale Beleza? Mas eu vou deixar o link Na descrição Caso você queira Conferir mais a fundo Essa matéria De novos itens Skins e tudo mais Comente aí o seu item preferido Sua skin vazada preferida Eu gostei bastante Do Abstract Que ele é parceiro lá né Da Technique Que é da categoria 23 Do passo de batalha E depois né Eu vou fazer um vídeo hoje ainda Falando minha opinião Sobre o passo de batalha Já que eu não fiz nenhum Víde falando né Sobre isso né Já que ontem né Eu tive alguns probleminhos E tive que resolver Então eu peço desculpas Novamente para vocês Beleza? E também não deixe de comentar Aí o que você achou Dessa nova temporada né Eu sei que ontem Eu não fiz um vídeo Falando da nova temporada E eu sei que tipo Muitos de vocês Já jogaram Fortnite ontem né Pra ver como é que ficou A nova temporada O novo mapa Eu sei que já teve As mudanças no mapa Eu já joguei Fortnite Então tipo Eu não sei Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Se vocês gostaram De onde caiu o meteoro né Afinal ele caiu Lá perto de Dust the Pot Caiu na real em Dust the Pot Então aquele maldito usuário Do Reddit Acertou como sempre E lembrando que ele falou Que tipo Fortnite o mapa Iria mudar com frequência Toda semana E eu acho que é verdade Manos Porque pelo que eu vi Lá onde tem o meteoro Eles estão construindo né Tipo Estão reformando O mapa Então eu creio que tipo A cada semana O mapa vai se reformando Novamente E acho que no final Dessa temporada Ele irá voltar ao normal Tá ligado? Essa é a minha teoria Obviamente Eu não vou criar teoria Antes de ter outra base Digamos assim Mas é o que eu acho Pelo que eu estou vendo ali E também porque Aquele maldito usuário Do Reddit Acerta tudo O cara É um mito né mano Então enfim Comente aí o que você achou Do novo passo de batalha Também da nova temporada Que eu queria saber A opinião de vocês né Se vocês gostaram ou não E também dessas novas Skinzinhas e mochilas E picaretas As Adeltas vazadas Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Porque mano Acho que é só tipo Um segundinho aí Do seu dia E o seu like Me ajuda muito Beleza? Vai me deixar muito feliz Ok? Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui